O Preço do Amanhã Versão Brasileira Sigma Eu não tenho tempo. Não tenho tempo para me preocupar com como isso aconteceu. É o que é. Fomos desenvolvidos geneticamente para parar de envelhecer aos 25 anos. Só que depois nós vivemos só mais um ano. A não ser que consigamos mais tempo. O tempo é a moeda agora. Nós o ganhamos e o gastamos. Os ricos podem viver para sempre. E o resto de nós só quer acordar com mais tempo na mão do que as horas do dia. E a gente está no caminho. Eu vou gravar. E a gente está no lugar. Quanta parte. Oi, mãe. Chegou tarde ontem à noite. Eu fiz umas horas extras. Onde gastou? Gastei com você. Bebem isso em New Greenwich. Feliz 50 anos. 50. Isso mesmo. 25 pela 25ª vez. A essa altura eu tinha certeza que teria um neto. Vai começar. A filha da Bella está sempre perguntando de você. Quem é que tem tempo para a namorada? Além disso, para quem é a pressa? Quanto você tem? Três dias, nem isso. Metade disso é para aluguel. Oito horas para a conta de luz e estamos atrasados com o empréstimo. Eu posso ganhar um extra por fora, sabe? De repente, podia... Começar a lutar? Ninguém ganha. É. Eu não estarei aqui à noite. Tenho dois dias de trabalho. Me encontre no ponto de ônibus amanhã. Depois que eu pagar o aluguel, não terei muito tempo. Eu estarei lá. Will, eu não saberia o que fazer se perdesse você. Vou me atrasar. Deixa eu te dar 30 minutos para um almoço decente. Eu te amo. Feliz aniversário. Quando eu voltar, vamos comemorar. Hotel Fiorence. Will! Will! Tem um minuto? Do que está falando, Mia? Você tem um ano inteiro. Não é um ano que eu posso usar ainda. Vamos, Will. Eu tenho contas para pagar. Tá. Fica com cinco minutos. Agora, vai. Café, três minutos. Café, quatro minutos. Quatro minutos por um cafezinho? Mas ontem eram três. Vocês querem café ou querem lembranças? Dois cafés. Quantos turnos tem hoje, Borel? Só dois. Eu estou bem animado com isso. Se tivesse o dom do seu pai, a gente poderia ganhar uma fortuna. Eu não luto. Olha mais um. Em plena luz do dia. Droga. O que é que é isso? O que é que é isso? Não cumpriu a cota. Minha produção aumentou na semana passada. E a cota também. Próximo. Isso é uma piada, não é? Próximo. Anda, você já demorou demais. Vai jogar, Will? Não, infelizmente, não tenho mais tempo pra jogar. Ah, graças a Deus. Porque desde que você parou de jogar, eu comecei a ganhar. Ainda me deve uma hora. Você viu o Borel? Will! Fala aí. Sua mulher está te procurando. Você não vai acreditar. Aquele maluco ali está pagando bebida a noite toda. Ele tem um século. Vem, eu vou te levar pra casa. Assim que eu terminar essa aqui. Aí, você. Você. Mais uma rodada completa. Quer ir pra casa comigo? Você pode levar nós duas pra casa. Me dá licença. Você precisa sair daqui. Alguém vai acabar limpando o seu relógio. Ah, é? Eu não estou querendo dizer que vão te roubar. Eles vão te matar. Não adianta ter tanto tempo se você não vai viver pra contar. Sei. Eu acho que você ainda não entendeu. Você não devia estar aqui. O que é isso, Joe? O que é que está acontecendo ali, cara? Eu vou embora daqui. Eu vou embora daqui, Will. Will, Will. Vamos, um minuto. Olha, mais um minuto. Cai fora daqui, Will. Esses gangsters não estão de brincadeira, cara. Peraí, 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 peraí. Ele está procurando isso. Vamos embora. Ele não é um de nós. Acha que ele ajudaria a gente? Não se preocupe. Não vou fazer nenhuma besteira. Vai. Meu nome é Fortes. E esse seu relógio é muito bonito. Se importa se eu provar, acho que fica bem em mim. É o seguinte. Vou lutar com você por ele. Vamos lá. Sou um homem velho. Fiz 75 na semana passada. Eu já volto. Está pronto para ir? Estou pronto, sim. Vamos tirar você daqui. Peguem! Para! O que você está fazendo? Eu posso me virar sozinho. Eu percebi. Eu sei o que estou fazendo. Peguem! 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 N vainta! Hackey! Pai! N vainta! Pronta! Onde é que você vai? Entra logo! Onde é que você vai? E quem ele é? Droga, droga, droga! Mas o que você está fazendo aqui? Se exibindo desse jeito? Você está ficando maluco? Harry Hamilton. Eu sou o Will Salas. Não. Credo. Fica melhor se beber mais. Só que não muito melhor. Vamos ficar bem até amanhã. Vou tirar você daqui. É de New Greenwich, né? Está na cara, é? Não. Parece que você também precisa de ajuda. Não, obrigado. Quantos anos você tem? Em tempo real, cara? 28. Eu tenho 105. Sorte sua. Não vai chegar a sempre seis anos se tiver muito mais noites como essa. Você está certo. Mas chega um dia em que já deu. Sua mente se esgota, mesmo que seu corpo não. Nós queremos morrer. Nós precisamos. Esse é o seu problema? Você está vivo há muito tempo? Você já conheceu alguém que morreu? Para poucos serem mortais, muitos têm que morrer. O que você quer dizer com isso? Você não sabe mesmo, não é? Nem todos podem viver para sempre. Não teríamos mais espaço. Por que acha que é zona de tempo? Por que acha que taxas e preços sobem no mesmo dia no gueto? O custo de vida fica subindo para que as pessoas continuem morrendo. De que outro jeito poderia haver homens com um milhão de anos enquanto a maioria vive dia após dia? Mas a verdade é que... tem mais do que o suficiente. Ninguém tem que morrer antes do tempo certo. Se você tivesse tanto tempo quanto eu... aí nesse relógio... o que faria com ele? Iria parar de olhar para ele. Uma coisa eu te digo. Se tivesse esse tempo todo... eu não desperdiçaria. Descansa um pouco. Não se preocupe, não vou roubar seu tempo à noite. E eu não roubarei o seu. E não é que fica melhor. Eu não vou roubar seu tempo. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Oi, Greta. O Borel está aí? Está. Borel? Olha só. Que pena termos que esperar 25 anos. Podíamos usar um ano agora mesmo. Borel! Eu estou aqui. Entra com ela, por favor. Dá uma olhada. Onde você conseguiu isso? O cara do bar. Eles iam me matar. Ele deu isso para mim. Ele esgotou o tempo dele antes que eu pudesse impedi-lo. Está errado. Ninguém dá 100 anos para alguém. Ele não só me deu isso. Me deu a verdade sobre isso. Não pode deixar ninguém ver isso. Ei. Sabe que esse tempo vai acabar te matando. Há quanto tempo são os amigos? Dez anos. Toma. Uma década. Tem sido como um irmão. Para onde você vai? Onde isso não é estranho. Finalmente tenho tempo para levar minha mãe para New Greenwich. Gretchen, eu vou sair. Pagamento louco recebido. Dois dias. Obrigada. Deidam? Duas horas. Mas sempre foi uma hora. Mas agora são duas. O preço... Desde quando? Desde hoje. Meu filho vai me encontrar. Ele paga a diferença. Não posso fazer isso. São normas. Por favor. É uma caminhada de duas horas. Você vai ficar com você. Um... E você vai me encontrar. Você vai me encontrar. Você vai se tornar. Você vai me encontrar. Você vai me encontrar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto